Olá, eu sou o Gabriel Manfredi e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Olha o que eu tenho aqui, um balde de água, vocês já devem estar imaginando qual vai ser o tema do vídeo de hoje. Tenho um convidado especial. Pode entrar aqui, meu parceiro Will. Fala, monstro. Tranquilo, mano. Beleza, valeu. Estou tranquilo, e você? Tranquilo, seja bem-vindo novamente ao canal. Obrigado, sempre uma honra estar aqui, estamos juntos. Will já participou de alguns vídeos que a gente fez também, explodindo umas coisas lá embaixo. Chegou o grande momento. É agora, a hora da verdade. É uma parede indestrutível, foi bem da hora aqui lá, hein? Estou pensando em fazer outra futuramente. Estou pronto, vamos destruir também. E o que você trouxe aí? Estou vendo que você está com uma mochilinha. Eu trouxe algo aí para a gente colocar nesse balde aí, velho. Chuteira. A gente dá uma personalizada. Será que fica da hora? Eu acho que vai ficar fera demais isso daí, velho. Temos aqui uma chuteira, olha que chuteira bonita, aliás. Meu Deus do céu. Bonita, né? Hoje a gente vai tentar, então, personalizar essa chuteira com a técnica de hydrojipping, basicamente, mergulharmos aqui na tinta. Antes de tudo, a gente vai precisar tirar o cadarço, empurrando algumas partes que a gente não quer que pinte. E aí sim, mergulhamos. E galera, depois a gente vai sortear essa chuteira também. Então, fiquem espertos. E eu gostaria também de dar uma notícia muito interessante para vocês. Para quem não sabe, eu e o Will, a gente criou juntos um canal de futebol chamado, como eu? Futeferas. Futeferas. A gente faz vários desafios, várias coisas muito interessantes. Iremos sortear, além dessa chuteira, várias outras coisas lá no canal. Então, quem não conhece, se inscreve lá no nosso novo canal de futebol. O link está aqui na descrição. Futeferas. Ou então, procura aí no YouTube. Futeferas. A gente tem muito trabalho pela frente. Eu já comecei a tirar o cadarço aqui. Ah, boa. Isso era a coisa inicial que eu queria fazer. Então, já adianta o nosso trabalho aí. Tem mais uma ali, tá? Mais uma ali, tá? Vamos fazer a primeira. Tem mais uma ali, tá? A gente vai ter que cobrir toda essa parte aqui da sola, onde tem os cravos, que a gente não quer pintar ela. Só queremos pintar essa parte branca. Teremos forrar também toda essa partezinha aqui esverdeada, juntamente com essa partezinha aqui também de pano. A gente só quer personalizar exatamente essa parte aqui. O Will está trabalhando. Olha isso aqui, velho. Isso que eu gosto dos convidados. Eu trago os convidados aqui para trabalhar. Eu já trabalho em todo vídeo e quando os convidados vêm tem que sofrer um pouquinho. Já começamos, basicamente, é colocar uma fita e depois com estilete vim fazendo as marquinhas e removendo o excesso da fita. Nós já forramos toda a chuteira. Dá uma olhada aqui, ó. A gente decidiu dar uma mudada. O que a gente ia fazer antes? Iríamos pintar toda essa parte que aqui de baixo é preto também. A gente ia pintar tudo aqui. Decidimos fazer um risco. Ó, essa vai ser a divisão daqui pra cá. Não pintaremos. A chuteira vai ficar da forma original dela. E a gente vai personalizar só essa parte aqui branca. A gente tampou também esses cingulozinhos da Adidas aqui. Precisamos ainda fazer os recortes pra remover as rebarbinhas. E a gente também forrou toda a sola da chuteira. Porque a sola queremos que fique da forma original dela. Depois de muito tempo, eu cansei. Umas duas horas revestindo esse negócio aqui. Deu trabalho. Finalmente deu trabalho, mas segurou uma aqui, ó. O negocinho tá perfeito. Chegou o momento da verdade. A gente vai mergulhar isso aqui. Temos todas essas tintas aqui. A gente tava fazendo alguns testes e tudo mais. E decidimos que essas duas aqui são as mais da hora pra gente poder colorir essa chuteira. E eu acho que vai ficar mais legal. Eu vou colocar essa luva aqui pra... Pra colorir a mão, né? Pra colorir a mão, porque, mano, essa tinta se pega... Ih, já rasgou. Boa, boa, Gabriel. Pegar na mão esse negócio vai sair tão cedo, né? Agora sim, coloquei umas luvas. Tô parecendo um mímico aqui. Viciado de preto. Verdade, né? Aqui, ó. Não sou muito bonito. É, Gabriel, eu vou focar no chuteiro. Eu vou focar no vídeo aqui. Vamos lá, vamos lá. Pelo trabalho que deu, o mínimo é 3 milhões de dólares isso esse vídeo aqui. Por favor. É o mínimo. Não esqueça, antes de fazer aqui, ó. Compartilhar com os amigos. Se inscrever aqui no canal. Deixar o seu like que ajuda demais. E conferir o Fute Feras, né? Boa, aí, ó. Sorteio pra vocês o chuteiro. Fiquei ligado, vocês podem ganhar essa chuteira depois, hein? Fiquei até o final do vídeo que a gente vai sortear essa chuteira, hein? Bora. Olha como ficou. Caramba, olha essas rajadas que deu aqui. Que isso, mano. Achei muito louco, hein? Vai dar bom, hein? A gente tem que deixar essa aqui secar. Boa. E agora próximo? Vamos deixar no sol. Tirar todas essas tralhas aqui, essa sujeiraiada. E fazer de novo. Agora com essa. Vamos pra segunda, então, hein? Chegou o momento da segunda, essa vez a gente chacoalhou bastante. Eu notei que da outra vez faltou um pouquinho chacoalhar a tinta. Dessa aqui a gente já vai corrigir os erros. Boa. Acho que talvez fique melhor. Vamos lá. Olha isso daqui. E eu acho que a cor combinou bastante também. Tipo, o rosa misturado com o verde. Só que agora pra gente ver o resultado final, a gente precisa deixar secando por um tempo. Pra depois removermos toda a proteção que a gente fez. Passado esse aqui um tempinho, a gente deixou mais ou menos umas 6 horas secando. Já tá quase no final da tarde. O negócio já tá bem seco. O que a gente vai fazer agora é passar uma camada de verniz pra tinta fixar bem. E não descolar, não desgrudar aqui da chuteira. O bom do verniz é que ele seca bem rápido também. Agora a gente vai remover toda aquela proteção e ver se o negócio ficou bom. Era da verdade agora, hein? Olha isso aqui, ó. Pode ir tirando aqui, Gabriel? Pode ir tirando, pode ir tirando. Tirar isso aqui, mostrando pra galera. E esse aqui foi o resultado final da chuteira. E como eu prometi no começo do vídeo, a gente vai sortear agora ela. Pra vocês concorrerem ao sorteio dessa chuteira aqui, basta vocês se inscreverem no canal Futeferas, que o link está aqui na descrição. Seguirem eu e o Will no Instagram, que também está aqui na descrição. E seguiu o arroba Futeferas, curtindo a foto oficial do sorteio. A gente postou lá. Todos os arrobas que eu mencionei aqui no vídeo estão aqui na descrição. A gente vai fazer uns stories também lá no Instagram, falando detalhes do sorteio. Então me sigam lá no Instagram, que é muito importante pra vocês ficarem ligados. E concorrerem a essa chuteira maravilhosa. Mano, ficou muito bonita, né? Se vocês quiserem que eu faça outros objetos com essa técnica de Hydro Deeping, personalizando eles, comenta aqui os objetos que vocês gostariam. A gente se vê no próximo vídeo. Will, muito obrigado por a participação. Tamo junto e até a próxima. Falou!